Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para Federal e Coruja, dia de hoje né, hoje que é dia 5, dia do cachorro, dia do galo e também o dia da área. E de novo a cachorrada solta né, não nem palpite no cachorro, vou mudar aí para o galão aí, agora que tem dado bastante galo aí na Federal, olha lá o chevetinho ali ó, nós estamos aqui na faculdade Federal, aproveitei que eu estava vindo de longe aqui ó, aí vamos gravar o videozinho aí, não é isso? Então vamos ver aí o que aconteceu nos jogos de hoje. E na esquerda da tela aí, você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo, Ale, aí da Banca Pirâmide. Ó, aqui deu viado, então ó, 590 aí do urso, eu liguei a 590, deu 609, deu 988 de tigrão, 168 do macaco, 980 aí do peru ou então 908 da águia, 578 do peru. Essa aqui foi uma descanspação aí na cruzinha né, então já deu pra dar um talinho. 180 do peru, 914 da borboleta, 613 aí da borboleta, 134 aí da cobra, 355 do gato, 533 da cobra, 823 aí da cabra, 380 aí do peru, 380 aí do peru, 977 do peru, meu grande amigo Valvide, ele dá um talo aí né, ó, 651 do galo, 960 do jacaré, 191 do peru, 191 do urso, 130 aí do camelo, 123 da cabritinha, 291 do urso, 236 da cobra e 055 do gato, beleza? Então ó, de acordo aí, bonito aí ó, bonito aqui a paisagem, então de acordo aí com os resultados, eu vou de galo com 51, peru com 78, águia com 07, urso com 91, leão com 64, galo, peru, águia, urso e leão. E essas daí são as centenas. Tá aí ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0151 do galo, 0578 aí do peru, 0107 aí da águia, 2291 do urso, 0264 do leão, beleza? Então tá aí, os palpites de reforço aí com as próximas loterias. E vamos nessa né, vamos nessa que tá na hora. Forte abraço a todos aí e boa sorte!